Então a gente vai fazer o seguinte, assim como na blusa, a gente vai imaginar um retângulo aqui no meio, vai dobrar as laterais, e aí ó, se passar um pouquinho, você dobra mais um tiquinho aqui pra dentro, tá? Vai pegar esse retângulozinho com a sua mão e trazer o fundinho da calcinha aqui pra cima. Vou virar pra você ver de frente. Esse fundinho aqui entra no primeiro elástico da calcinha. Você pode ajeitar, deixar ela bem bonitinha, ou não, ou pode ser uma coisa mais rápida também. Agora a ideia é a seguinte, tá? Formou um pacotinho. Esse pacotinho não vai se desfazer na sua gaveta. Como ele não se desfaz na sua gaveta, você consegue manter um atrás do outro, mesmo sem organizador. Legal, né? É o seguinte, a gente vai pegar as meias e não vai fazer bolinhas, tá? A gente não vai fazer a temida bolinha, porque isso estraga a sua meia. Então a gente vai dobrar da seguinte forma. Pegou uma meinha aqui, ó, normalmente ela tá assim, né? Aí você vai virar ela ao contrário, com um pezinho, com um pezinho, com um calcanhar pra cima, né? Aqui assim. Faz a mesma coisa com a outra. Então você tem aqui um parzinho igual. Coloca uma sobre a outra. E aí você vai usar o método 1, 2, 3, 4. É o método que eu inventei, tá gente? 1, 2, 3, 4. Só que esse 4 entra aqui nesse elástico. Ó, formou um pacotinho. Eu sei que às vezes olhando eu fazer assim devagarinho, porque eu tô te explicando, pode parecer uma coisa difícil. Mas agora eu vou fazer rapidinho, e aí você vai ver que é bem fácil, que não é difícil, tá? Então, DJ, coloca uma música do Crel aí, velocidade número 5, que eu vou mostrar pra elas como é fácil de fazer. Tchau, tchau.